Fala galera do canal do Carveiro, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, hoje é pós-jogo de Fluminense e Vasco Tô com o microfone porque tá tendo uma festa aqui do lado E... tinha melhor botar o microfone, mas que alguns áudios vão sair estourados Melhor, vamos lá, pós-jogo, jogo acabou agora Pô, não tem muito o que falar, o gol inicial roubado, roubado, roubado Não existe marcar um gol desse, bateu na mão do Léo Pelé e bateu na mão do Vegete Isso, em qualquer jogo, qualquer partida, anularia o gol Daria a bola ao chão do Fluminense, toque e tal Mas o Daronco, cara, contra o Atlético Mineiro, o André ia sair no contra-ataque Ele marca uma falta, não dá vantagem pro André Se eu não me engano, contra o Criciúma Ele acaba o jogo no ataque do Flu Pô, tô invertendo um pelo outro Pô, e agora é isso? Absurdo, absurdo Mas o gol saiu no início e tal, estabilizou o time Pô, mas... Não acertar a baliza Treinar chute, né? Hoje não tem alguém pra falar Ah, você jogou muito Poderia destacar o André, que no segundo tempo, depois da saída do Ganso Começou a... Ele orquestrar o time Renato Augusto entrou De segundo volante Com o Lima armando o time na ponta Eu não entendi nada Quem tava armando o time era o André, que era o primeiro volante Thiago Santos, abaixa a cabeça No segundo gol É, mano O Thiago... Apareceu o lance ali na TV agora Tem noção? Thiago Santos Zagueiro, 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 zagueiro Ele abaixou a cabeça Num cruzamento na área Podendo jogar a bola pra escanteio Begette chuta Tuf Fazendo defesaça no rebote O lateral esquerdo, que eu falei no pré-jogo Que iria substituir o Lucas Piton Acaba fazendo o segundo Que acaba matando o jogo Começa a não ter reação John Kennedy entrou bem Tentou bastante Mas que não tenha mais alguém com ele E a falta do Germancano É nítida K1 Elias É bom Porém, hoje também não foi o dia dele Áreas Bem abaixo E Keno Não sabe finalizar Finalizou aquele chute lá Raramente acertou Provocou a torcida E ficou por isso Mas É isso Fluminense Caiu na posição Tô vendo agora aqui Que tá aparecendo aqui Fluminense caiu na posição Porque o Corinthians empatou Tínhamos a chance de sair Da zona Porém Não saímos Agora Sábado Terça-feira tem Libertadores Também O Manon Entrou com o Martinelli Entrou com o Alexandre Horrível Alexandre sem sangue Alexandre Parecia que O Fluminense Estava ganhando 6x0 Que ele Não ia com vontade Na dividida Não dava um passe firme Se ele fez duas jogadas Boas É um milagre Bem Aí Depois que tirou Ficou mais fraca ainda Sem armação Ficou um time bagunçado Tiago Santos Perdendo na corrida Normal Lento Hoje o time Foi abaixo da média Ah nossa É difícil ganhar Do Vasco No Newton Santos Não Não é difícil Pelo elenco Do Fluminense Não é difícil A gente Nos últimos 11 clássicos Eles tinham vencido 1 E agora São 2 Nos últimos 12 jogos Eles venceram 2 Então pô 2 no Newton Santos Mas é isso galera Pós jogo Se eu tivesse que dar uma nota Pro time Eu daria 4 Ou 3 Porque Quem salvaria Talvez o Fábio Mas aí você olha O Fábio errou no segundo gol Porém salvou Também no segundo gol Porque Se não é ele que defende a cabeçada Mas também se não é ele que erra Arias Nossa cara O Arias Acho que se ele acertou Um chute no gol Foi muito Tudo pra fora Tudo pra fora Tudo pra fora André foi querer Pô caraca O Fluminense perdendo 2x0 O André foi Querer provocar o moleque Rian Joga muito Joga muito Vou provocar esse tal de Rian Olhando aqui atrás da camisa do moleque Atitude de menino De menino Não foi atitude de um Não é Nossa ele é marrento Não Não existe isso Tá perdendo Abaixa a bola Tomou o olhé do Vasco Tomou o olhé do Vasco Mais de 2 minutos Tomando o olhé do Vasco Então é isso O Fluminense volta a campo Terça-feira Pelo Libertadores Lá na No estádio do Goritiba Não vou fazer reacts Porque não vou conseguir Porém vou assistir o jogo E vai ter pré-jogo também Devo lançar por volta de meio-dia 11h Ou não Como o jogo é 7h30 Devo lançar umas 5h da tarde 4h Pós-jogo Assim que acaba a partida E sábado Vamos Ter vlog lá Fluminense e Corinthians Tentar ganhar do Corinthians E Sair da zona Ah E pro jogo contra o Corinthians Fluminense não conta Com Áries Ganso E André Se não me engano Acho que não Acho que é só Áries e Ganso Então Boa sorte pra nós Valeu galera Deixa o like Escreve no canal E até a próxima E até a próxima